Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez, vilões, Dragon Ball, destruição Do canal OliverMZ, né? Um especial aí da música dele, já tô devendo, já tem um tempinho, tá? Então peço perdão pelo atraso, o Oliver, né? Do canal Oliver, OliverMZMusic, music Não sei porque quando eu vejo music, né? Que você muda, eu falo music, music, é mania já, velho Enfim, lembrando rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Oliver Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Companheiro Oliver, que é companheiro raiz, não bota a mão na parede, hein? Deixa meu like, já sou inscrito, o sininho já está ativado Validade full, como sempre rapaziada Isso embora, né? 3, 2, 1 e... Vilões, Dragon Ball, né velho? Deve ser os vilãozão aí, clássico Gostei da edição já, parece que tá em 60 FPS Muito brabo, hein? Pô, foda, hein? Vai até aumentar, velho Friz, Asta, Edith Tô péssimo com leitura, velho Não sei ler rápido, não Quer perdão Tadda 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 Legal Bastante variação, né? Aça Tadda 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 Tá chovendo as vezes dois, meu poder só aumenta Você lhe o tempo, só para me enfrentar Então vem go-ho, pede me maquiar Destruição é o que a gente faz Rastro de destruição, deixando pra trás Sempre busca de mais poder Nem o ser vivo pode me vencer Não, não, não dá, não dá pra me enfrentar Cara, tá muito foda esse aqui Bastante variação de flow, cara, a edição tá muito bala Cara, até aqui, ó, incrível, né O agressivo, você sabe que eu curto pra caralho O beatzinho, ó Tá uma delicinha aqui, tá Depois vai até olhar a descrição O beat, refrão, ace, edit, neco, ômega Aqui é o nome do pessoal que participou, né Cara, mandaram bem demais esse começo aqui, tá Ó, muito pica, tá Muito bom mesmo Vem tentar Sabe que eu não vou ter piedade, não Porque é isso que me faz um vilão Um grau, escreveu os programas da Goku Amor, te quero não mudou Que jeito Ao céu do terror no futuro Já virou de fúdia Já sentiu medo Que causamos desse mundo E desenhando o programa Já temos nossa missão Ficou, você acha mesmo Que vai derrotar os irmãos Diga logo de Goku Eu tinha esquecido, até que os Androids deram o violão, velho Teve orgulho, ferido É um risco esmagado Foi ser quebrado o seu braço Ficou, foi facilmente derrotado Ficou 20 anos, deu nem pra que esse medo Não porta presente o futuro Vem te ano de Renato e Teu Cria da unicélulas De vários pesquisadores Guerreiros Que isso, cara? E foi assim que nasceu Androids 21 Não conheço essa daí Bom, bom Iam no filme Iam no filme E não dá pra sozinha Não dá Pra me encontrar Me Você transforme em Super sonha Team Ha 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 Olha quem volta Mate Bo 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 Um sorriso No meu outro E querendo brincar Não parece tão fofo Melhor não me subestimar Porque se eu me irritar A diversão vai começar Quero dizer Não tá com nada De bobear Sobre você E é melhor se preparar Porque eu vou te comer Fizeram uma fusão Que isso, lá ele A gente boa, boa, boa Será que você tá comendo Você vai se assustar Pode vir com a fusão De destruir a terra Corrompendo a sua mãe Cara Bom, vai, perdão Vou ficar pausando aí Destruição é o que a gente faz Pô, muito bom, tá? Perfeito até aqui, cara Mandaram bem demais também E, cara, eu sempre usava o Kid Buu Nas batalhas, velho Eu jogava no Dragon Ball O que é o nome agora? Botecai Chikai Eu não lembro como é que pronuncia Cara, o Kid Buu era Pelumpa Um cacete, tá? Bem legal, mano Tá uma dança de flow aqui, né, velho Muito bacana, bem legal Tentaram que eles estão cantando mais de boa Mete o agressivão O beatzão batendo Cara, muito pica, cara Bom demais até aqui Perfeito Aquela paixada do beatzinho Tum, 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 tum Pô, muito bom, cara Pô Black? Ou não? Ah não Ó o Wilson Isso é o Oliver, né? Não tem interesse em nada Como sua vida destrui Sonhei com o tal deus Super Saiyajin Então você que é o Zong Admito que você é ozado ao matar o Freez Você não entendeu o que é o mais forte daqui Nem momento de fúria que empeita o Haikai Yuxi Então esse guerreiro acolhe o Bush Verde tá patético, você não passa de brinquedo Sou um ser universal Rajada de Kid, Leste e Jorge Pico, Lido e Gohan foi cavado Destruiu a existência de qualquer adversário Porque seu nome é Pio O Deus da destruição Kakaroto, você desonrou o Saia Tien Agora irá pagar Batei milhares de pessoas Viajando e destruiu O irmão dele Lutei sobrevivir Eu vim atrás de ti Com sua vida O poder te faz sofrer O prazer imenso que te pede no chão Viva o joelho e se implore por perdão O seu filho vai virar cinza Os frutos que nascem Véspera, eu domino O máximo de poder Meu Deus é capaz de vencer Impiedoso, homicídio, destrutivo Você me matou Eu voltei Comerei essa fruta e te matarei Devorador de planeta O que é isso aí, velho? Eu não sei Olha o... Esqueci o nome dele Capelão, tá? Tem um Frieza Black, né? Eu vou pra trás Sempre busca de irmãs poder Nem o ser vivo pode me envelhecer Não, 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 não dá Não dá pra me enfrentar Se quiser brincar com a sorte Pode ver dentro Saindo que eu não vou ter piedade O que é isso que me faz um vilão O androide feito pela raça do furudim Os habitantes do planeta plant Construído pra matar Todos os saiyajins Com todos aqueles que só pus lá na minha frente Só de apoio Trax também Toma cuidado Senão vou te absorver Tá me sobretimando Vegeta não tá me achando É que eu tô dentro de você Transformação poderosa Me chamem baby Vegeta Poderem ter galácte Que você não acredita No Odaro Você vai me transformar Não vai ganhar Kamehameha Caraca, quem foi aquele que cantou, véi? Viu? Pê calma, né? Que batalha se iniciar Vou matar porque é minha função Ataque Shiboshi, não é falta não Número um do universo Acabarei com esses encerros Granolana Granola Caralho, legal é feito, mano Ó Isso, uma bateria Isso é o Black, né? Achei que ia falar Afosão Com coisa mate Ha, ha, ha Tá me chamo pra trás Sempre busca de mais poder Nem o ser vivo pode me vencer Não, 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 não dá Não dá pra desventar Se quiser brincar com a sorte Pode me tentar Saiba que eu não vou ter piedade, não Porque é isso que me faz um vilão Caralho Caralho Mano, muito bom Oliver Mandaram muito bem E cara, eu já vi aqui Quando eu fui olhar aqui Vi com o JRP Eita, o brabo Evoluiu demais Eu concordo muito com o JRP Cara, muito bom mesmo, cara Ficou incrível, tá? Parabéns, Oliver Mandou bem demais Parabéns pra todo mundo Que participou Todo mundo mandou muito bem Cara Uma aula de flow aqui também Pô, bem variado Né, cara? Os agressivos, então Mandaram bem demais O Drive Porra Perfeito, cara Parte 1 Mandaram bem Parte 2 também Pô, edição também Parabéns a todo mundo Que trabalhou na edição Tá? Ficou incrível Tem bastante gente, né, velho Bastante nome aqui Perdão EduRap, Zada, Asta A-L-N-X Neko, JMZ Nathan, T-U-F-I-L-I-P Mega, AMVs J-E-D-I-T-S Cara, incrível Aqui A timeline da música, né Pô O Dusk Nathan B-N-I-O também Gaps Spotify Alves Faz letra OliverMZ Imizaki Omega Edu Mixagem Masterização Bill Do MZ Beatmaker Produção El Eric E Produção Dan Cara Parabéns, cara Mandaram muito bem, tá? Que obra de arte Eu tava demorando Pra trazer isso aqui, né, velho Até eu tô chateado Comigo mesmo Porque eu demorei Porque isso aqui Tá muito bom Já vai lá Pro Playlistinha, velho Já vai pra lá E Pô Com certeza Vou ouvir muito em off Parabéns, Oliver Pô Incrível, irmão Parabéns Por essa evolução Por essa pegada Esse som Que mantém esse nível, né, velho Buscar sempre evoluir Cara Incrível Lembrando, rapaziada Link do vídeo original Vai estar na descrição Vão lá Deixa um like Se inscreva no canal do OliverMZ E, pô Olha pra isso aqui, né, velho Mais do que merece o apoio De todos vocês Beleza, rapaziada Então vão lá Deixa um like E se inscrevam Fechou? Comenta o que vocês acharam Eu, particularmente Adorei, né, mano Gostei demais E de todos esses vilões Eu não joguei o Dragon Ball Mais recente, né Mas o Kid Buu No BuDekai Eu não lembro se é o 3 ou o 4 O Kid Buu era roubado, tá Ele virava aquela bolinha E saia dando porrada No bicho assim Pô, aquilo lá era pelo Pra cacete, gente Muito bom Enfim, rapaziada Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto Até nós Valeu, falou E eu Fui